Fala aí pessoal, tudo bom? Quem tá falando é o Otávio, aqui da Mix Macro Vou mostrar pra vocês aí, né, falar um pouco aí sobre a nova lista, tá, de materiais elétricos Então se você que vai montar uma loja e não sabe por onde começar, né, a gente vou deixar disponível aqui pra vocês aqui embaixo Essa lista de elétrica, tá, aqui a gente é uma lista de compras que nós fizemos de elétrica Então você pode tá aí adquirindo alguns produtos dessa lista, né, pra você que vai começar Sempre lembrando, o que não pode faltar aí na sua loja, tá, agora que você está no começo Uma fita isolante, tá, de 5 metros, os pino macho, pino fêmea, né, vou pegar aqui Ó, a gente tem aqui sempre no balcão, ó, aqueles adaptadorzinhos de tomada, né, hoje muitos aparelhos vêm com pino de 20 amperes Mas você tem que ter esse produto, tá, à disposição aí, né, dos clientes, tá bom? Então você tem que ter ele aí disponível A fita isolante, tá, que é um produto que sempre sai, né, da parte de elétrica Aqui no balcão a gente tem aí os adaptadores, aquele T, né, que também é um outro produto Que você tem que ter aí na sua loja Temos aqui os pinos machos, tá, de 2 pinos Tem esse aqui que é o de 20 amperes Tem o de 3 amperes, ou de 3 pinos aqui, que é o 2 pinos mais terra, também de 10 As fêmeas você tem que ter, ó, eu tenho ela aqui só com 2 pinos Tem ela com 3, né, de 20 amperes, que é o pino mais grosso E o pino de 10 amperes Então você tem que ter essa variedade aqui, né, que não vai te custar muito, tá Você vai pagar aí na faixa de 2,50, 2,30 Pra tá vendendo aí a 4,50, 5 reais Né, cada adaptador tem adaptadores aqui até de 7 reais Né, as tomadas Então isso daqui é o básico que você tem que ter Sempre no balcão Né, aqui a parte elétrica Outra coisa que você tem que ter aí De repente, é, uma marca só Tá, se você aí é uma loja assim Que vai colocar variedades De outra linha de produto fora elétrica Né, não coloque várias marcas de tomada Tá bom, porque você aí não vai ser uma loja especializada em elétrica Né, o pessoal que tá acostumado com loja de elétrica Já vai lá e sabe que lá tem várias marcas Da mesma interruptor, da mesma tomada Você como loja de ferragens Procura ter aí Uma marca, no máximo duas Ou uma marca, no máximo dois modelos Da mesma marca Pra você aí não ficar com o produto parado Tá bom? Porque a pessoa quando precisar de reposição Sabe que vai encontrar a marca Mectronic Que é o caso que a gente trabalha Eles já sabem que é aqui na minha loja Se ele precisar dessa reposição Dessa marca Ele vai vir aqui Então na loja de vocês a mesma coisa Eu tenho essa daqui Foi um erro de compra, tá? A gente fez A relação acabou vindo Errado Que é o da Perlex Tá vendo? Acabamos ficando Porém é muito caro E o produto fica aqui parado Então Procura aí Esta marca aqui Ela é boa Tá? A gente está desde o começo Desde que eu abri a loja A gente trabalha com ela E Uma outra coisa Eu sempre trabalho só aqui Com interruptor simples Não tenho aquele interruptor paralelo Então eu tenho o simples De um De dois De três Uma tomada E um interruptor Né? Aqui é a tomada de dez E aqui é a tomada de vinte amperes Dois interruptores Simples Com uma tomada Aí eu tenho As tomadas Essa daqui também Foi um outro Que nós Que clientes estavam pedindo Que é o tal de bipolar Simples Depois vem Tomada de dez Tomada vermelha Né? Para o pessoal saber Que é duzentos e vinte Essa aqui é de vinte amperes Tem a de dez Aqui novamente Tem um interruptor E a E a tomada Duas tomadas Tá vendo? Tudo O básico E aqui é aquelas De caixinhas Né? Dessas canaletadas Isso daqui também Sai bastante Você tem que ter Na sua loja Plafom Você tem que ter Tá? Resistências de chuveiro Sempre que você Comprar um chuveiro Por exemplo Eu vou comprar Essa marca Gorducha Três tempos Compra a ducha E já compra Resistência Vou comprar Esse Lorenzete Comprar o chuveiro E compra A resistência Vou ter o Bela ducha Tenha ele E tenha resistência Vou comprar Outra marca Outro modelo Ducha E resistência Tá? Sempre você tem que ter O par Destas duas Porque a pessoa Vai falar assim Ah é daquela dali E você não tem A resistência Aqui Fica uma coisa Meia ruim Vamos dizer assim Então tenha Os dois modelos Na sua loja Então ali A gente tem As tomadas Os interruptores Essa garrinha Aqui Jacaré Também sai Você tem que ter Na sua loja Vamos lá Mais lá na frente Onde eu tenho Algumas outras Coisas de elétrica Como a gente Não é especializado Em elétrica Eu tenho pouca coisa Eu tenho aqui Os cartuchos Né? Os fusíveis de papelão Aqueles fusíveis Antigua Tem um de 60 Tem um de 30 Esses terminais Que o pessoal Chama de Macarrão Né? Termo retrátil A gente tem Aqui na loja Terminais de fio Tá? Esses daqui É obrigatório A vocês terem Ó São soquetes Tem este Tem assim De fio O de porcelana Tá? Esses aqui Que é das lâmpadas Né? Dessas lâmpadas Aqui Fosforescente Também Você tem que ter Na sua loja Esses aqui Ó Pra ducha Pra emenda De fio Tá? Tudo isso daqui Você vai ter saída Uns Tem mais saída E outros não Aqueles que eu mostrei Pra vocês lá Que é os pinos machos Né? Pino fêmea É o que mais sai Fio A gente também tem Só o fio paralelo De um Um e meio E dois e meio É Flexível Por metro A gente tem o de dois e meio E de quatro Dois e meio E quatro Cabo de antena Fio PP De dois por dois e meio Tá? Que é aquele cabo Que vem É Que é o cabo preto Às vezes você vê Eles em máquina Tá bom? Então Esses aí É os produtos básicos Que você tem que ter aí Pra elétrica E aqui embaixo Eu vou deixar a lista Pra vocês aí Desses itens Elétricos Tá bom? Até o próximo vídeo Não esqueça Se inscreva No nosso canal Compartilhe esse vídeo Com mais pessoas Igual a você Tem muitas pessoas Também Querendo montar Suas lojas Tá? Querendo aí Montar o seu próprio negócio Mesmo que seja Pequena Quinze metros Vinte metros Não importa O tamanho O que importa A sua qualidade O seu serviço Tá? Tem muitas lojas Pequenas Que vendem mais Do que lojas grandes Porque elas sabem Atender Né? Ela tem bom preço Sabe atender Né? É um lugar Aconchegante Que a pessoa Chega e sente A vontade Melhor do que Ir numa loja grande Com nome grande Que você chega lá Mal é atendido Ninguém nem olha Pra sua cara Às vezes Nem vendedor Tem Então Não importa Se você é pequeno Tá bom? Basta você começar Tá bom? É isso daí Vamos pro próximo Aqui embaixo Se inscreva aí No canal Muitos vídeos Muitas novidades Pra você Tá bom? Até mais Até o próximo vídeo Muitas novidades Muitas novidades Muitas novidades Muitas novidades